Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo dados da Conab, a safra 2021 de trigo foi concluída, com um volume total de produção de 7,7 milhões de toneladas. Porém, mesmo com a safra recorde, o mercado brasileiro começou o ano com poucos produtores e compradores ativos no mercado. De acordo com pesquisadores do CPE, muitos agentes aproveitam para avaliar o mercado, enquanto moinhos se mostram abastecidos para o curto prazo. Mesmo em meio a este cenário, os preços internos do cereal subiram em praticamente todas as regiões acompanhadas pelo CPE, influenciados pela valorização do dólar frente ao real. Segundo o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, o movimento calmo é normal entre dezembro e janeiro, pois o varejo dá preferência para outros produtos. As indústrias estão em férias coletivas e moinhos em manutenção. No mercado internacional, teve leve crescimento da safra mundial e consumo deve ser bem maior que a produção. O nosso trigo no mercado internacional, o uso da Ambuantô, um leve crescimento da produção frente ao mês passado, 778,6 milhões de toneladas frente a 777,9% do mês passado e 775,9% do ano passado. Leve crescimento da safra mundial, o consumo deve ser bem maior que a produção, os fundamentos do trigo seguem positivos, a projeção de consumo é 787,5 milhões de toneladas, isso é mais ou menos 9 milhões de toneladas a mais de consumo do que a produção. Os estoques devem recuar frente ao ano passado, produção de países importantes como a Rússia está indefinida ainda, porque o clima, nevasca, seca, nas grandes planícias americanas, tudo ainda devendo afetar o potencial da oferta de trigo novo em 2022 agora. A Rússia tem indicativo de exportar menos, a projeção do mês passado era 36 milhões de toneladas, agora é 35, o governo russo vai controlar a exportação para não inflacionar o trigo interno, então o mercado do trigo, mesmo ele estando em queda em Chicago, desceu lá dos 8 dólares, dos 8,20 dólares, e agora está mais perto dos 7,50 por bucho, ele mostra que é um ano positivo. Trigo importado hoje não chega abaixo de 1.800 reais a tonelada nos portos brasileiros, e seguimos aí com a projeção de exportar um milhão e meio de toneladas, boa parte, praticamente tudo já foi negociado, e agora dá uma acalmada nas negociações, porque os portos começam a deixar espaço aí agora efetivamente para os embarques da soja e alguma coisa de milho que está embarcando, e negócios novos de trigo devem perder fôlego na exportação e devem se situar mais para o mercado doméstico. Os dados efetivos da safra aí foi 7,7 milhões de toneladas internos, e vamos importar mais de 6,5 milhões, consumo 12,5, segundo a Conab. Mercado ajustado, bom ano para o trigo aí, para quem ele está planejando a safra de trigo que vem pela frente, tudo indica que será um ano de boas cotações novamente no trigo no mercado doméstico. Esse é o quadro do nosso cereal do pãozinho de cada dia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo, é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? E agora, a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Abraço aí para você, João Frederico, Fernando Preschlack, no Paraná, Cascavel, José Maria Gomes, também Luiz Felipe, em João Pinheiro, Clécio Rocha, Chapada Diamantina, Bahia, Tales Vargas, Marcos Antônio, Benedita Ribeiro, de Jesus, Edilson Lanza, Helena Alves Queiroz, também para a nossa ouvinte, Tia Eva Francisca, que é em Paracatu. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado a todos. Beijo para minha amada esposa Paula. Você planta e cuida e Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau, tchau.